Aí, vai devagar, eu tô filmando já. Vai passar que era esse aqui, essa. Vai, vai, vai. Aqui é a praça. Papai Noel, ho, 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 ho. Vou pegar a filmadura lá em casa e tentar filmar. É, você nunca viu você usando aquela filmadura? Eu uso, o negócio é feio, eu não gosto da qualidade. Pra quem comprou? Pra quem? A sua mãe comprou com o Brasil. Aí, chegou lá, não gostou porque, ó, grita, é muito caro. Quando ele voltou pra mim... Ah, tá quebrado? Não dá pra ver pela telinha. Pronto. Essa foi a voltinha na praça. Bye, bye.